Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Pessoal, cenário um pouco diferente hoje, não estranhe, tá? Tô testando aqui um setup diferente um pouco, um microfone um pouco diferente também. Tô testando umas coisas diferentes aqui, mas a gente tá aí pra fazer a continuação e os vídeos, tá? Hoje eu quero trazer algumas ferramentas, alguns sites importantes pra você que podem até ajudar você no dia a dia, no teu rendimento, e que muita coisa bem bacana que tenho certeza que vai ser importante pra você e pode até ajudar no seu dia a dia, tá? Então, olha só, antes de eu ir pros sites mostrar pra vocês quais são e que podem te ajudar, eu só vou fazer aqui um pedido pra você, como tá escrito aqui embaixo. Se inscreva no canal, tem um botãozinho ali embaixo também, te inscreve no canal, claro. Se você gosta de marketing digital, redes sociais, renda extra e programas, se um desses itens faz sentido pra você, então você faz parte da comunidade que se inscreva aí. E outra, melhor, não custa nada, é só clicar ali no botão e se inscrever, tá? Bom, vamos lá pessoal, vamos lá pros sites agora, eu quero mostrar pra você aqui no navegador, no caso, pra mostrar pra vocês quais são essas ferramentas que podem te ajudar no dia a dia. Vamos lá. Muito bem pessoal, começando aqui já, e olha só esse site aqui, em vídeo, tá? Esse site aqui é bacana, que você consegue criar alguns videozinhos, tem aqui os videozinhos já prontos, ó, onde você simplesmente tem que pegar, clicar neles e fazer as mudanças, só trocar a letra, trocar o fundo, as fontes, você brinca como quiser aqui, sim, ele é parecido com o Canva, tá? Ele lembra o Canva, tanto é que tem alguma coisa de Canva aqui, tá? Ele lembra, sim, a plataforma do Canva, que você pode criar stories, tá? Então, assim, bem bacana mesmo o site, queria trazer pra vocês, pra mostrar pra vocês, pra que vocês conheçam essa plataforma também, tá? Porque talvez vocês acabam passando despercebidos e não conhecem. Então, olha só, ele tem muita coisa pronta, que é muito legal, olha aqui, ó, todos os stories, né? Eles vêm até com musiquinha, tá? Não vou deixar rodando aqui, pelos direitos autorais do YouTube, pra não rodar música, tá? Então, olha só, bem legal, e você escolhe os tamanhos e formatos, tudo por aqui, tá? Você simplesmente clica em cima e escolhe o formato que você deseja aqui, tá? Então, olha só, tá? Uma informação bem legal aqui que eu vou passar pra vocês, tá? Se vocês quiserem também saber como criar essas pastas personalizadas, grupos personalizados do navegador, esses vídeos todos têm aqui no meu canal, vale a pena você dar uma verificada ali embaixo, nos vídeos, todos que eu tenho aqui, você vai encontrar aqui como criar essas pastas aqui, os grupos no navegador, se você achou interessante, pode estar vendo aqui e deve estar se perguntando como é que ele criou, tá? Até porque eu já vou passar uma informação legal aqui pra você, pra ficar bem legal, os sites que vocês acharem bacana, que você estiver gostando aqui, o que tu faz? Eu tenho muitos sites assim legais, salvo dentro de uma pasta aqui, ó, sites importantes. O que você pode fazer? Você vem aqui e salva, tá? Como uma, um, um, aqui, ó, clica aqui e coloca ele como favorito, é isso que eu queria dizer, tá? Então, você escolhe a pasta que você quer salvar, pode editar até o nome desse site, pra você encontrar ele mais facilmente, e clica em concluir. Muito simples e fácil, pra que você não perca, até porque daqui a pouco, depois que você ver o vídeo, você vai tentar procurar, vai acessar esse site agora, mas depois, passou um dia, dois, você, de repente, pra cadê aquele site que ele mostrou, agora não consigo mais encontrar. Então, salva ele em sites, cria uma pasta, salva assim, salva ele em sites importantes, pra você nunca perder. Se eu abrir aqui, ó, ó, tem muita coisa. É muita coisa que eu guardo aí, que são muito importantes. E esse site tá dentro deles, tá? Vamos lá pro próximo, então, quero mostrar um próximo, um outro site aqui pra vocês, que é bem legal também, que pode ajudar você no teu dia a dia de trabalho. Muito bem, pessoal, então, aqui no segundo, segundo site, segundo a Feira Menta, que eu quero mostrar pra vocês, que talvez você não conhece, tá? Até comenta na descrição do vídeo aí, se você conhece o shopfest.com E o que esse site faz? Pra que que é? Opa! Vamos lá, pra que que ele é? Ele tem aqui, ó, vamos aqui, ó, tá em inglês, botão direito em cima, aqui, ó, traduzir pra português, fácil pra nós entender, né, se você tiver dificuldade aí, só clica o botão direito, aqui em cima também você pode traduzir, ó. Então, aqui, ó, tudo em 3D, tá? Você tem aqui uma biblioteca de molduras aqui, tudo, tudo em 3D, olha aqui que legal, vamos rolar pra baixo aqui, ó, olha aqui, ó, clica aqui em cima aqui pra nós ver isso aqui, ó, quer baixar? Simplesmente aqui, ó, download free, tá? Download gratuito pra você baixar esses emojis aqui, ó, esses ícones, na verdade, aqui, olha aqui quantos, olha aqui quantos, gente, olha que legal, é um pack que vem com muita coisa legal, olha aí, ó, muito legal, ó, e olha, são todos 3D, então, é muito legal mesmo, tá? Vou voltando aqui, ó, você pode escolher depois aqui quais você quer, ó, ó, caracteres de texto, se você quiser, ícones, que nem eu já mostrei ali, objetos, argila, plástico, você escolhe tudo que tu quer, e outra, vai rolando pra baixo aqui, você pode ver tudo que tem, também, também, porque aqui, ó, tá em todos, aqui, em tudo, ó, então, é bem legal aqui, ó, tá? Muito bacana, vale a pena você conhecer, tá, ó, navegue por objetos 3D, tá, então, olha aqui, que nem aqui, ó, argila, tá, ó, tudo muito legal, clica em cima, e se você quiser, você baixa aí, um pacote inteiro, tá, pra você, tá? Então, chave festa, ó, lembrando que eu vou deixar aqui o nome, vai passar aqui do ladinho dos vídeos, o nome de cada um deles, tá, então, se você quiser, depois, encontrar esses sites aqui, só, vê o vídeo ali, lê ali o nome, digita aqui em cima, tá, e pronto, já vai acessar o site aí, tá bom? Vou deixar o nome ali, que fica mais prático, dessa forma aí. Vamos lá pro próximo, então, pessoal. Falando, pessoal, em molduras e tudo mais, emojis e tal, redes sociais, aqui, um sitezinho que eu vou deixar o Facebook, símbolos, que você vai ter aqui muitos emojis, tá, se isso aqui te ajuda, eu, pessoal, eu, eu particularmente utilizo muito, quando eu tô usando o WhatsApp web, no meu navegador aqui, eu utilizo muito essas, essas letrinhas aqui, ó, e tal, aqui, os emojis, no caso aqui, ó, esse, principalmente, assim, nos meus textos que eu envio aí no WhatsApp, tá, então, claro, você pode utilizar no Facebook, Instagram, qualquer rede social, você pode buscar aqui, então, os emojis que você precisa, tá, e pode colocar lá, tem muita coisa legal, praticamente, tem tudo aqui que tu precisar, tá, então, esse site aqui, vai tá deixando aqui, você pode salvar ele aí depois também, então, pra você guardar, que sempre, tenho certeza que sempre você vai precisar disso aqui, aqui do lado, você tem as emoções, tinta invisível, ó, símbolos de texto, tem muita coisa bem bacana aqui, então, é outra ferramenta aqui, tudo aqui tá, tudo gratuito, só você vir aqui, ó, copiar, ó, copia e cola, é só copiar e colar, tá, você vem aqui, clica em cima do que tu quer, ó, clicou em cima, já copiou, e depois, vai lá no tarifo de lá, social e cola, simplesmente copiar, colar, ctrl-c, ctrl-v, bem simplesinho, tá, bom, pessoal, desse site aqui, a gente vai pra um próximo agora aqui, ó, já vamos pular pra aqui, ó, pra esse do lado aqui, ó, que é esse outro site aqui, ó, esse outro site aqui, pessoal, bem bacana, tá, que você pode fazer o quê? É o transfer, tá, eu vou mostrar aqui, ó, apresentamos, ó, depois vocês vão poder dar uma lida aqui, que é o WETransfer, quando você precisar transferir arquivos, esse aqui é um site muito bacana pra você, que precisa transferir arquivo, tá, como é que você faz pra transferir o arquivo? Você vem aqui, você vai criar uma conta, claro, você clica, cria uma conta depois aqui no site, bem facilzinho pra criar uma conta, você vem aqui, escolhe um ficheiro que você quer transferir pra uma pessoa, escolhe o ficheiro dele aqui, dá um nome, coloca um e-mail, título, e até uma mensagem, se você quiser enviar pra pessoa, e clica em transferir, muito fácil, e muito simples, mas o site, ele é bacana, é importante, porque vira e mexe, a gente tá transferindo arquivos grandes, arquivos pra algumas pessoas, precisa transferir, e você tem aqui, principalmente até pra fazer os downloads, você coloca aqui, esse site aqui, e transfere, pra quem você precisa, qualquer arquivo, qualquer coisa, então é um site muito bacana, muito importante, que vale a pena você ter, criar uma pastinha, criar uma pasta, que nem eu aqui, clica ali no teu navegador, e salva esses sites importantes, pra você, que se agiliza bastante, o teu tempo, no teu dia a dia, porque algum dia, você vai precisar, transferir um arquivo, we transfer, vamos lá pro próximo, então pessoal, próximo sitezinho, aqui ó, que é esse aqui ó, tá, pra finalizar, o iLobpdf, pdf, é uma coisa, que você sempre precisa, mudar, converter pdf, para não sei o que, converter o pdf, transferir pdf, então tudo tá aqui, tudo tá aqui ó, juntar pdf, dividir pdf, comprimir o pdf, pdf para o word, pdf para powerpoint, para excel, ó, pra proteger, pra bloquear teu pdf, colocar marca d'água, se você quiser, tudo que você precisa de pdf, meu amigo, ó, editar pdf, ó, esse aqui é bacana, é até novo, pode editar o pdf, então por aqui ó, então é muito legal, muitas pessoas, vocês estão, tá tendo um pdf, joga lá no word, para editar, depois salva de novo em pdf, agora só joga o pdf aqui, edita direto, então olha só, é um site muito bacana, assinar pdf, olha aqui ó, já tem também, que é novo, muita coisa nova aqui, que tá aparecendo aqui, nessa ferramenta, e é uma ferramenta que sim, vale a pena você ter, vale a pena você guardar ela aí, porque se um dia eu precisar, tem, então, e ainda mais, o melhor de tudo, que é gratuito, tá aqui para usar, e o melhor, que salva você, nos apertos do dia a dia, quando você tá precisando, ah, eu preciso dividir um pdf, pronto, tá aqui ó, vem aqui, acessa o site, e faz, utiliza, beleza pessoal, muito bem pessoal, espero que você tenha gostado, dessas dicas aí, espero que você tenha gostado, do site que eu mostrei, nesse vídeo, que algum deles aí, te ajudem, eu espero que, claro, é aquela coisa, que nem seguro, você paga para não usar, mas se precisar usar, tem, então, mesma coisa, os sites aí, tá, você tem que guardar, tem que ter, é bom o teu conhecimento, é bom saber dessas informações, porque se um dia você precisa, você tem, e se gostou das dicas, então, deixa um like aí, te inscreva no canal, que logo mais tem mais dicas, e mais vídeos, muito bom, até mais, até depois, tchau, 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 tchau,